Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Dá um grito, dá um grito quem não é gaúcho, por favor. Tem, tem, 14, 14, eu vi 14. Quem é gaúcho, dá um grito aí. A gente sempre vem, né? Nosso país vem sempre, a gente sempre faz o show no exterior. Por que eu perguntei quem não é gaúcho? Porque, infelizmente, tá? Vai ter umas coisas que eu vou falar, vocês vão entender merda nenhuma, entendeu? Aí tu faz assim, ó, terminei de falar, ha, 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 entendeu? Quando parar a frase, ha, ha, ha. Porque a gente tem uma linguagem diferente, entendeu? Ah, Marcinho, mas eu sou daqui, mas eu te entendo. Tu entende até onde eu posso, onde eu deixo. Se eu quiser, fica isso impossível. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, tá? Como eu posso fazer ninguém entender. Ó, abre aspas. Bah, daí parei a caranga na sinaleira. Olhei para o lado, dois azulzinhos. Bah, vou me canetear. Ah, quer saber? Pinotir. Depois vem os brigadiano, vai fechar a rosca. Larira, faz aí. Entenderam nada, né? Entenderam nada. Então eu vou me cuidar ao longo do show para fazer as adaptações, porque é outro país. Outro país.